Aí mano, primeiro eu tenho uma dúvida que você ainda não respondeu O que? Como o caralho se você comprou um carro? Quanto tempo eu dormi mano? Então mano, eu roubei um mendigo bêbado que tava andando de táxi por aí Peguei todo o dinheiro dele E falei Nem fudendo que tu fez isso Sim, eu roubei um bêbado aleatório que eu achei pela rua BAM Ô, é sério? Tá ficando doido mano Eu não posso roubar os mendigo? Não, pode mano, mas tipo Caralho mano, tu é muito louco mano Ai mano, agora você me deixou preocupado Não, tipo, acho que